Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta Hoje a tropa aqui do baile que vai te deixar maluca Hoje o squad bolado que vai te deixar maluca Então cê não faz a punição, naquele pico e na coreografia Então cê não faz a punição, naquele pico e na coreografia Oi, oi, quica na ponta da pica, na ponta da quica Vai, quica na ponta da pica, na ponta da pica, ela quica Vai, oi, quica na ponta da pica, na ponta da pica Ela quica na pica, vai, quica na ponta da pica Ela quica na pica, vai, quica na ponta da pica Ela quica na pica, vai, quica na ponta da pica Ela quica na pica, ei